Salmos, capítulo 92, Salmo e Cântico para o Sábado Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene, pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos, quão grandes são, Senhor, as Tuas obras, muito profundos são os Teus pensamentos, o homem brutal não conhece, nem o louco entende isto, quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente, mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, porém Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viciosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Salmos, capítulo 93 O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e singiu de poder, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O Teu trono está firme desde então, Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o Seu ruído, os rios levantam as Suas ondas. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os Teus testemunhos. A santidade convém à Tua casa, Senhor, para sempre. Salmos, capítulo 94 Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te, Tu, que és juiz da terra. Dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o Teu povo, ó Senhor, e afligem a Tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo, dizem, o Senhor não o verá. Nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argui os gentios não castigará? E o que ensina ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem Tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a Tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o Seu povo, nem desamparará a Sua herança. Mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, O meu pé vacila. A Tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as Tuas consolações recrearam a minha alma. Porventura, o trono da iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei? Eles se ajuntam contra a alma do justo, e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio, e trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Salmos, capítulo 95 Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremos-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram, e viram a minha obra. Quarenta anos estive desgostado com esta geração, e disse, É um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Salmos, capítulo 96 Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda, e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios, que o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra. Brame o mar, e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça, e os povos com a sua verdade. Salmos, capítulo 97. O Senhor reina, regozije-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele, e abraza os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou. E os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor. E dai louvores à memória da sua santidade. Salmos, capítulo 98 Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra. Exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa, com a harpa e a voz do canto. Com trombetas e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas. Regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque venha julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor. Obrigado.